Salve meus amigos, como é que vocês estão? Beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal das coleções, ao canal Numismatic em Foco, onde estamos aqui gente, todo dia fazendo vídeo para vocês. Olha esse BTV, eita, show de bola. Tico Tico não apareceu aqui ainda hoje não. Olha só meus queridos, sejam todos bem-vindos ao canal das coleções. Meu nome é Pabllo Leão, estou aqui todo dia trazendo vídeo para vocês. Se você curte essa vibe aqui gente, Numismatic, moeda antiga, moeda do plano real, moeda do plano república, cruzeiro, colonial, moedas de prata, que inclusive é o nosso vídeo de hoje. Se você curte esse assunto, se inscreve aqui gente, no nosso canal, é totalmente graça. Você não vai pagar absolutamente nada para ser inscrito aqui no YouTube. Mas se você tiver R$2, R$3 sobrando, seja membro do nosso canal. O canal tem mais de 30 membros ativos, ok gente? E também temos um grupo, um grupo também de WhatsApp. Pabllo, cara, como é que eu entro no teu grupo do WhatsApp? Gente, o link é disponibilizado todos os dias, a partir de 5 e 10 da tarde, durante a estreia dos nossos vídeos. Nós estamos aqui todo dia ao vivo com vocês aqui, a partir de 5 e 10. E aí eu disponibilizo um link, onde você clica nesse link e vai direto para o nosso grupo do WhatsApp, onde você pode fazer amizades, vender moeda, comprar moeda, aumentar sua coleção, que é muito importante. Galera, é o seguinte, hoje é vídeo especial. Sempre quando eu faço vídeo de patacão, eu considero um vídeo especial para mim, porque para mim são as moedas mais bonitas do planeta, né? São as moedas mais espetaculares, as moedas que merecem muito respeito, né gente? O Brasil teve a felicidade de ter essas moedas aqui, circulantes, correntes, né? Há muito tempo atrás, lá no período colonial e parte aí, uma pequena parte do período imperial. E hoje, nós são objetos aí colecionáveis, são objetos aí pesquisados, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Os patacões aí são moedas que são estudadas, porque elas trazem aí vários tipos de recunhos raros, né? Vários tipos de variantes também raros, inclusive hoje a gente vai falar aqui sobre a variante dessa moeda aqui que está na minha mão que, gente, vale muito dinheiro, viu galera? Eu, sinceramente, eu não sabia, ok? Foi um inscrito do canal que colocou aqui no vídeo, em vídeos anteriores. O cara fala sobre a raríssima 960 reais do Rio de Janeiro que tem uma legenda ao contrário. Beleza, estudei sobre o assunto e hoje a gente vai falar aqui sobre isso. Mas antes, deixa eu parar de enrolar, né gente? Deixa eu mostrar aqui uma moedinha para vocês. Moedinha não, galera. Patacão é um moedão, né gente? Uma moeda bem grande. É uma pra tudo, né galera? Gente, eu guardo minhas moedas assim, ó. Envelopes de papel canson, ok? Olha só. PH neutro, totalmente livre aí de... Olha só. Eu guardo aqui nesse papel canson, muita gente me pergunta, né? E também nesse envelope aqui vegetal, ok? Onde é que eu encontro isso? Gente, mercado livre. Digitem em papel canson A4 e envelopes de papel. Olha só isso aqui, galera. Gente, isso aqui é um patacão 960 reais. As famosas aí, três patacas. Moeda aí, colonial do Brasil, moeda antiga, né? De 1815, produzido aí na casa da moeda do Rio de Janeiro. Pabllo, como é que você sabe o que é do Rio de Janeiro? Gente, principalmente aqui pela parte aqui da esfera Amilar, que tem um Rzinho que é o centro. Tem vídeo aqui no canal, gente, identificando como é que identifica patacões, né? Pela casa de cunhagem. Acesse a nossa playlist moedas de prata do Brasil, ok? Você vai identificar pela base e também aqui pelo centro da esfera Amilar, geralmente com uma letra, né? Identificando aí sua casa de cunhagem. Tem vídeo aqui no canal falando sobre isso. Que espetáculo, né, gente? Que espetáculo de moeda. Muito top. Os patacões, sou suspeito a dizer, né, gente? As moedas mais bonitas aí de todos os tempos. Muito linda essa moeda aqui. Muito bonita. Muito bonita. Galera, é o seguinte. Vamos lá para o Livro Bentes. Eu vou falar sobre alguns valores dessa peça aqui. Para você que tem muito patacão, para você que quer comprar patacão, né, gente? Quando eu faço vídeo de patacão, muita gente coloca que quer comprar patacão, mas tem medo, não sei o quê, de réplica, de cópia. Gente, vamos lá para o Livro Bentes. Eu vou dar algumas dicas interessantes para vocês de como é que adquire um patacão um preço justo, um preço bacana, né? E vou dar aqui algumas variantes dessa moeda aqui. Se você tem ela nessa data de 1815, vale muito a pena conferir esse vídeo aqui. Porque você pode ter a variante mais rara dessa série aqui. Bora lá. Aqui, um campeão. Estamos aqui no nosso Livro Bentes, gente. Nona edição. Que livro fantástico, né, galera? Que livro maravilhoso. Inclusive, aqui no Livro Bentes, na página 420, está estampado a nossa mesma moeda, né, gente? 1815, 960 reais. Aqui todas as informações que eu falei para vocês, né, gente? Aqui, as legendas de anverso e de reverso, né, gente? Está aqui, ó. Essa moeda aqui é do reinado de Dom João Príncipe Regente, viu, gente? Olha só. Dom João Príncipe Regente com, aqui, ó. Escudo encimado pela coroa, ladeado à esquerda com valor entre pontos. À direita, três florões verticais entre pontos, ok? E no reverso, sempre a nossa linda Esfera Amilar com a letra monetária R, indicando aí que é uma peça cunhada na casa da moeda, olha só, do Rio de Janeiro, ok? Tamanho, peso, 40 milímetros, peso 26 gramas, né? Patacão é uma moeda muito pesada, né, gente? E uma peça colonial que tem o seu reverso medalha. Boto serrilhado, beleza? Bora descer aqui, ó. Bora descer aqui para falar da data, galerinha, da data dessa moeda. Gente, seguinte, os patacões, a maioria deles tiveram tiragem baixa, né? Esse aqui, no caso, ó, 1815, muito baixo, apenas 855 mil cópias. É um patacão com a tiragem muito baixa, gente, ok? Por isso que os patacões, eles são vendidos aí a preços bem interessantes, né, no mercado. Esse patacão em estado normal, gente, sem variante, sem nada, né, gente? E normal? R$450 BC. MBC de R$750, Pablo, MBC vale R$750, vale a pena eu comprar, gente? Hoje em dia eu vejo esses patacões aqui, com datas mais comuns, né, sendo vendidos por cerca de R$1.500, perdão, gente, por cerca de R$500. Hoje um patacão MBC vale isso, de R$450 até R$500, beleza? A partir daí, souberba, né, aqui está valendo R$1.200. R$1.200 para ele em estado soberba. Gente, olha aí, R$1.000 a R$1.200. Uma dica que eu dou muito importante. Se você for comprar um patacão soberba, veja se ele tem pátina, ok? Patacões que tem pátina, eles se destacam muito, são muito bonitos, ok? Esse meu aqui, gente, ó, ele não tem pátina. Ele não aparenta ter sido limpo, porém ele não tem pátina. Ele tem um pequeno escurecimento aqui, ó, nessa parte aqui de baixo. Pode ser que seja já decorrente da forma que eu conservo, né, que eu guardo, mas pode ser que não. Pode ser que seja num lugar que ele ficou durante muito tempo, e aí ele teve contato com outros tipos de materiais do ambiente e aí cria essa margem, essa mancha escura aqui. Que é pátina, né, gente? Que é pátina, uma pequena pátina escura. Mas, do resto, ele não tem pátina. É um patacão sem pátina, ok? Que tá com a cor natural, a prata natural. E 3 mil reais para grau flor de cunho, beleza? Se quiser certificar, gente, muita gente tá certificando patacão, viu? Muita gente tá certificando patacão. Tô vendo muito patacão certificado no Facebook. É uma tendência, né, galera? É uma tendência nova aí. 14 mil reais, viu, gente? 14 mil reais. Seguinte, esse patacão aqui, ele tem 3 variantes. A primeira, regens sem ponto. Isso aqui, gente, ó. Regente. Olha só, tá vendo aqui, ó. Regens sem ponto. Esse ponto aqui, ele sai, ó. Não tem ponto. Esse mesmo é normal, tem ponto. Olha só, que pode valer 500, 920, 1750 e 4 mil reais. Os valores são um pouco mais altos que para estar com ponto, né, gente? Um pouquinho mais alto. Você veja aí se o seu não tem esses pontos aqui, ó. Esse aqui e esse aqui. Outra variante que ele tem é o G, porte sem ponto. A legenda de Portugal, né, gente? Olha só, essa aqui, ó. G, olha só. Graça de Deus, olha só. Isso aqui é a legenda de graça, né, gente? Olha só. G, ponto, porte, Portugal. Aqui tem ponto também, viu, gente? O meu. Mas pode ser que vocês tenham sem ponto. É bem mais raro, viu? Mil reais, ó. Mil reais em MBC e 3 mil reais para grau. Soberba, 5.700, flor de cunha. Esse aqui, gente, ó. Fiquem atentos aqui de novo. G, Dom João, é, com a graça de Deus, né, gente? Príncipe e agente de Portugal. Aqui, ó. G, porte. Aqui fica sem esse ponto aqui, ó. Beleza? E essa aqui? Que essa aqui, minha amiga, é, essa aqui é pesada. Legenda alternada. Galera, nunca vi. Esses aqui eu já vi. Esse aqui eu já vi. Esses aqui sem ponto eu já vi. Agora esse aqui eu nunca vi. Raríssimo, meus amigos. Olha isso aqui, gente. Vou já mostrar pra vocês. Legenda alternada. R3 de raridade, gente. 9.400 reais para grau BC. Existe LBC, existe LBC, existe LBC, existe LSOBERBA e existe flor de cunha, gente. Olha isso aqui. 9.400 BC. 21.000, galera. Olha isso aqui. MBC. 48.000, sou baby. Acredite se quiser. Esse patacão vale 90.000 reais para grau. Flow de cunho com a legenda alternada. Pablo, que legenda alternada é essa? Gente, pra você identificar essa legenda alternada, vocês vão ter que vir aqui na parte de trás da peça que se chama reverso. Ok? E, campeões, aqui no canal Numismático em Fogo, gente, a gente não viaja na maionese, não. A gente traz a verdade pra vocês, gente. Tá aqui, ó. O patacão tá aqui, ó. Tá aqui, galera, ó. O raro, 960 reais. Tá aqui escrito, ó. O raro, 960 reais, 1815. Legenda alternada. Sig, stab, nata, sub, que? Gente, isso aqui é uma legenda em latim. Ok? Isso aqui é uma legenda em latim. Que significa, por esse sinal nasceu e vencerás, né, gente? E aqui, ele é de um acervo particular. Esse patacão aqui, viu, gente? O Rodrigo Maldonado conseguiu essa foto de um acervo de algum colecionador. E aí, galerinha, é o seguinte. Olha isso aqui. Na moeda normal, esse patacão, ele tá aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Deixa eu virar aqui. Peraí, calma aí, gente. Gente, deixa o like aqui. Já deixa o like do nosso vídeo. Deixa eu virar aqui, ó. Ele é assim, gente, ó. Ele é assim, ó. Tab, sub, que, sig, nata. Se o seu tiver assim, ó, sub, que, no local, aqui é o contrário, ó. Sub, que, signe. Tá vendo aqui, gente, ó. Tá alternado, galera, ó. Tá totalmente alternado. Então, signe e o nata tá o quê? O signe, né? Não, stab. Na verdade, aqui é o signe, né? É, sign, aqui tem stab, ok? E aqui, nata, ok. O único que tá aqui, ok, é o nata, né, gente? As três aqui estão alternadas. Sub, o signe e o stab. Stab, aqui tem stab, sub e signe, ok? Veja se o seu está assim, ó. Com essas três legendas alternadas. Somente o nata, né, que está aqui no local correto. Gente, legenda alternada. Galera, é um patacão raríssimo, né? R3 de raridade, mas não custa nada você verificar seus patacões de 960 réis. Aqui, ó, tá falando aqui, ó. Seria o correto. Seria o correto, igual o meu. Tá vendo aqui, ó. Sign, né? Nata, stab, sub e quê? Seria o correto os que estão aqui, grifados aqui com asterisco. Belezinha? Então, galerinha, desculpa se o vídeo passou de 10 minutos. Vale a pena, né, gente? Pra falar de patacão, sempre vale a pena passar o vídeo de 8 minutos, 10 minutos, porque é uma moeda especial. Confira aí seus patacões, se você tem muita dessa raridade aqui, porque você pode ter esse patacão aí com essa legenda raríssima, a chamada legenda alternada. Forte abraço, fiquem com Deus. Valeu, fui campeões! Tchau, 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 tchau. E aí, tchau, 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 tchau.